E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês a nova atualização que saiu para o Minecraft Pocket Edition Que é a versão 1.11, galera, sim, a primeira beta da versão 1.11 A Aubrey, né, a desenvolvedora aí do Minecraft PE, ela meio que trollou a gente Porque ela disse que essa versão só iria sair aqui algumas semanas E diferente do que ela disse, saiu após dois dias o tweet dela, mano, que da hora isso E tem muitas novidades nessa versão, vou fazer aqui uma review pra vocês de tudo que veio, tá? Então já deixa o like, que é muito importante, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu Que você vai me ajudar muito e também se inscreva no canal, no botãozinho vermelho embaixo E o marco sininho pra você não perder nenhum vídeo Bom, já estou aqui na tela inicial, tá? Atualizou automático dessa vez o meu MCPE Então eu parei aqui nessa tela pra ter as minhas primeiras impressões com vocês E já mostrar as novidades que eu acabei lendo na changelog que foi disponibilizada Caso você queira ler também, o link vai estar aqui na descrição Então basicamente aqui na tela inicial tem uma pré-vena da changelog Só que tá em inglês, como vocês sabem o meu inglês é bem ruim Então eu não vou tentar nem ler pra vocês, eu prefiro abrir o jogo e já ir mostrando de fato, tá? Bom, aqui temos a tela inicial, versão 1.11.0.1 Vamos já de cara aqui, clicar em jogar, tá galera? Vou deixar aqui no modo criativo e muito importante Pra você ter acesso a todas as novidades, você tem que marcar aqui a opção usar jogabilidade experimental Logo após isso, vou clicar aqui em criar e torcer pro meu Minecraft Play não travar, galera Porque eu estou gravando aqui direto do celular Porque muitos de vocês pediram pra eu trazer aí pelo menos as atualizações no celular Porque às vezes eu trago no Windows 10 e vocês gostariam de estar vendo direto no celular, né? Então olha só, de fato, já cheguei aqui Eita, tá sumindo tudo os menus aqui, vamos ativar esses menus, galera Aqui em vídeo, se eu não me engano Minha mão tá ocultada, a minha HUD E acho que é isso por enquanto, né? É isso mesmo, galera, prontinho Bom, temos aqui, ó, o jogo tá até que rodando liso, galera Tá rodando lisinho por enquanto, tá? Tô aqui com o jogo e o gravador aberto ao mesmo tempo Bom, a primeira novidade que eu tenho aqui pra vocês é quanto aos villagers, tá? Vamos pegar aqui o ovo spawn dos villagers Deixa eu ver se eles atualizaram aí Ou se ainda tem dois ovos spawns E bom, tem só um ovo spawn de village agora Antes tinha dois, tá? Porque tava meio aí bugado O village novo com o village antigo Mas eu consegui pegar aqui E deixa eu ver se é o novo É o novo, galera Bom, agora nós temos um novo sistema de troca, tá? Olha só, clica em troca E olha essa interface incrível que criaram aqui para o Minecraft Pocket Edition Funciona tanto na interface do Minecraft PE Quanto na interface clássica, que é a interface do Windows 10, tá? Então você pode estar colocando aqui, ó Em qualquer interface que vai ter essa troca Bom, aqui embaixo você tem acesso ao seu baú Já diretamente com os villagers Antes você tinha que fechar o menu com o village Pra ter acesso aos seus itens Pra saber direitinho o que você tem de fato E agora ele aparece aqui, ó Em uma opção extra E temos aqui as trocas O mais legal dessa interface, galera É que antes você tinha que ficar trocando com os villagers Pra saber quais seriam suas futuras trocas E agora não, galera Olha só, aqui você vai ter ideia do que você pode trocar O que eu ainda não entendi muito bem É se vai desbloquear tudo isso Ou se, por exemplo, aqui no nível 2 Nós temos 3 tipos de troca diferente Será que desbloqueia só uma Ou desbloqueia as 3 ao mesmo tempo? Fica aí, né? A dúvida no ar Ou não Eu vou trocar agora aqui pra nós tirar isso juntos Porque, né? Seria muita mancada Eu tá deixando aqui a dúvida, galera Bom, deixa eu trocar aqui, ó No caso, eu posso trocar Hum, vou precisar de livro Vamos ver aqui, ó Vamos pegar um livrozinho Eu acho bem melhor digitando aqui Apesar que pra digitar Ainda tenho um pouco de lag Mas vai dar certo, galera, ó Peguei aqui Beleza, vem cá, amigão Boa Oh, correu Não, volta aqui, cara Volta aqui, mano Eita Aí, foi, galera Bom, ó Deu trade Peguei aqui o livro encantado Isca 1 E é pra ele desbloquear pra mim Uma próxima troca, ó Vai ser as partículas dele e tudo mais E então, voltando aqui Eu tenho acesso às próximas Ah, desbloqueia tudo Que legal, galera Olha isso Desbloqueia todas as trocas Ou seja Você já vai saber Quais são as trocas do seu village Só de clicar nele Olha que bacana isso No caso, a última troca Que não existia até o level 6 As nossas trocas anteriores Só iriam até o level 5 Agora, por exemplo Nesse village, o bibliotecário Nós temos aí O nível 6 de troca Que eu posso estar trocando 20 esmeraldas Por uma name tag, galera Mano, tá muito da hora aqui Esse menu de trocas Uma coisa bem bacana também Que foi aqui adicionado Que foi o spawn automático Das tropas, galera Antes não estava spawnando Outra coisa que eu quero ver aqui Se eu consigo encontrar Já de fato É uma vila Então eu vou dar aqui Um locate Desse jeito Village Vamos ver se ele me dá A posição da vila mais próxima 1032 e 72 Deixa eu tentar ir lá E ver se vai ser Uma vila nova TP 1032 70 E se eu não me engano Acho que era 92 Ou 52 Não sei Vamos ver aqui 92 Ah, era 72 Mas eu acho que eu vou nascer próxima Eu só tenho que torcer Para o jogo renderizar E não crashar Por favor, joguinho Vai renderizar aí Para nós Está demorando um pouquinho Mas é normal Tá, galera Olha ali Ali na frente Já está a nossa vila Vai travar um pouquinho Beleza E uma novidade Que eu já vou falar aqui Para vocês também Que é o spawn automático Dos iron golems Aí nas vilas Tá, que como vocês podem ver O iron golem Já está spawnado aqui dentro Ele não spawnou depois Então também Aqui no Minecraft P Assim como saiu Para o Minecraft Java Edition Temos aí O spawn automático Dos iron golems Tá, galera Uma coisa que eu quero mostrar Para vocês É o seguinte Nós temos aí O spawn automático Também Dos saqueadores E das bestas E segundo A changelog Do Minecraft PE Tá dizendo Que eles não vão Atacar os villages Quando eles forem Às vilas A intenção deles Vai ser realmente Destruir as colheitas Então Eu vou tentar Pegar aqui Vamos ver aqui Se a gente consegue Pegar o ovo spawn Tá começando A dar uma travadinha Aqui Tá começando A ficar difícil Bom, galera Eu tive que dar um corte Na review Porque tava travando Muito Meu MCPE Eu até cogitei Em trazer pra vocês O restante da review No Windows 10 Mas infelizmente Eu acabei de descobrir Que a atualização No Windows 10 Tá bugada O Windows 10 Não tá abrindo mais O Minecraft PE Inclusive Me ferrei, né Eu que gravava O Windows 10 Não vou conseguir mais gravar Enquanto eles não atualizarem Aí, né E terem trazendo A correção Para o Windows 10 Então atualmente Nós só conseguimos Tá abrindo Essa atualização No MCPE No Minecraft Pocket Edition Do celular E nos consoles Tá? Pra quem não sabe O Xbox One Também recebe aí A beta Junto com o MCPE Beleza? Mas vamos lá, galera Bom, parei aqui Na parte Que eu iria mostrar Pra vocês aí O ataque das bestas E dos saqueadores Bom, segundo A Change Log Não é pra eles Atacarem aí Os Villages Inclusive Parece que spawnou Um bem ali, ó Nossa, ele tá dentro Da cerca Como é que ele apareceu Aqui? Caraca Ah, ele deve ter andado Ali e caiu aqui dentro Enfim Deve ter spawnado Uma tropa aqui perto E é pra eles Não atacarem os Villages E nossa, pera Eu acho que a Change Log Deu um errinho aí Básico, né? Porque eles estão Atacando sim Inclusive Acabaram de matar Um Villager ali Coitado Mas enfim, galera Segundo a Change Log É pra eles Apenas aí Tá destruindo As colheitas E a vila Inclusive A besta agora Ela vai ter um ataque Bem semelhante Ao Wither Sabe aquele ataque Do Wither Que ele destrói Todos os blocos Que está em sua volta? Então A besta também Vai ter esse poder Tá? Não sei se já tá funcionando A Change Log Disse que já estaria Mas parece que não Parece que eles ainda Estão atacando aí Os Villages E tudo mais Então Vamos descartar aqui Essa função Que a Change Log Nos trouxe Certo? Bom Outra novidade Que nós temos É que nas vilas É quanto aos baús Galera Os baús Que estavam Spawnando vazios Agora parece Que eles Tem itens Tá? Deixa eu entrar aqui Opa E ver Se aqui tem algum baú Ó, aqui não tem Mas eu já vou aproveitar E mostrar pra vocês Também Essa nova funcionalidade Que chegou pra nós Que é o cortador De pedra Tá? Ele já está funcionando Inclusive Se eu colocar aqui Ó, bloquinhos Por exemplo De pedra lisa Vamos testar Ó Vou colocar aqui E aí vai mostrar Todas as opções Que o cortador Pode aí me oferecer Segundo ele aqui Com a pedra lisa Eu consigo fazer Todos esses bloquinhos E pra quem não sabe O mais legal É que você consegue Economizar blocos Usando o cortador Como por exemplo Pra você fazer a escada Você gastava Se eu não me engano Era de 5 a 6 blocos E dava apenas 4 escadas Agora não Você vai gastar aí Né 64 blocos E vai vir 64 escadas Tá galera Olha só Eu estou transformando aqui E vai estar vindo pra gente As escadinhas aí Conforme nós formos Aí gastando Ok? Mas ok Galera Deixa eu ver se eu encontro Um baúzinho aqui Uma dessas casas Tem que ter um baúzinho Ó Parece que essa aqui Não tem Não, não tem Vamos ver ali Nas outras casas Tem uma casa gigante aqui Essa aqui provavelmente Pode ter um baú pra gente Ou também só vai ter a cama Ó Ah, tem baú Vamos ver então E realmente galera Os baús Estão vindo com drops Conforme a changelog Bom, a parte do baú Tá certinha Veio pra gente mesmo Aí os drops Então só encontrar as vilas E aproveitar aí os drops Que você for adquirindo Nos baús Tá? Bom, outra função Bem legal também Que entrou nessa atualização É que as bestas agora Tem dois ataques O ataque do stun Que basicamente Ele vai estar meio que Atordoando o seu oponente E o ataque do huar Que é como se fosse Um ataque mais forte Que o ataque dele Apenas dando uma chifrada Tá? Então ele vai ter agora Três ataques E aí vai estar aparecendo Conforme você for lutando Com a besta Por exemplo Posso tentar aqui Tá lutando com ela Vamos fazer o seguinte Deixa eu vir aqui Pegar aquele kit bolado Beleza E vamos lá Negócio meio que bugou aqui Boa Deixa eu botar aqui Eita Será que ela vai vir me atacar? Meu Deus Eu tô com medo de vir Uma aqui com um do lado Ou do outro Opa Deixa ela vir Ó, ela tá ali Ó, ela tá ali Deixa eu ver Eita Tomara que ela não me desse Olha Ela me deu um ataque Mano Ela me deu um ataque Eu não sei se vocês viram Ai meu Deus Ai meu Deus Morre, 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 morre Morre Morreu? Morreu Boa Ela me deu um ataque Um pouquinho mais forte Galera Mano Eu não sei se vocês conseguiram ver Mas ela meio que sai Até umas partículas E tudo mais Tá Então realmente É Temos aí Ataques diferenciados Agora Na besta Também Mas vamos sair aqui Desse Vai Que não vai dar muito certo Não galera Deixa eu voltar aqui Para o nosso querido Criativo Que eu consigo Estar mostrando pra vocês Aí tudo Mais tranquilamente Tá Bom Vamos então aqui As modificações O que mais nós tivemos Nós tivemos aí Também A alteração Das bestas Que elas podem agora Ser montadas Tá Por Pillages E vindicator Galera Sim Aquele mob Que tem lá na mansão Do bosque Ele também pode estar Montando nas bestas Então não ache estranho Se você estiver andando Aí pelo seu mundo E spawnar Uma tropa Com vindicator Em cima da besta Tá Não é bug É porque realmente Eles vão estar fazendo parte Dessa equipe Para destruir As vilas E agora Já indo para Outra parte Da modificação É quanto Aos blocos Lembra que os blocos Foram adicionados Mas não tinham ainda Suas funcionalidades Disponíveis Para nós Então Temos aqui agora A funcionalidade No bloco de cartografia Temos algumas Funcionalidades a mais Na fogueira E temos também O cortador de pedra Que eu mostrei pra vocês E o rebolo Tá Pra quem não sabe O rebolo É onde você consegue Tá consertando Armas Por exemplo Você junta Duas espadas Usadas E você consegue Uma espada Com a durabilidade Maior Beleza O bloco De cartografia Eu ainda não sei Muito bem Como tá mexendo Com ele Mas atualmente A nossa interface É essa Galera Eu não faço Sintete Como tá mexendo Com ele Inclusive Se você souber Me mandem nos comentários Porque eu tô achando Bem confuso Isso aqui Eu não tô Entendendo muito Não Galera Mas enfim Essa aqui É a nossa tela De cartografia Enquanto As fogueiras Agora a gente consegue Tá colocando comida Nelas Elas saem Muito mais fumaça Tá Deixa eu ver se eu consigo Pegar comida crua Aqui No caso aqui A gente só tem As comidinhas assadas Né Deixa eu pegar Aqui a comidinha crua Beleza Tem o coelhinho Aqui E a vaquinha Tá Que dó mano Coloca a coelha Aqui Mas tudo bem Se o jogo Permitiu Deve ser comum Em algum lugar Do mundo Ok A carninha de frango Ali Beleza Aí E tá assando Ó galera Olha a fumação Que tá saindo E também a textura Da fogueira Foi modificada Agora nós temos A textura atualizada Que é essa textura Que vocês estão vendo E Outra funcionalidade Da fogueira É que agora Também você consegue Tá quebrando ela Muito mais facilmente Com o machadinho Tá galera Então com o machado Você consegue Tá quebrando a fogueira Também Ó Dropou aqui A comida assada Não sei se vocês viram Mas eu vou até voar Aqui um pouquinho Em cima E vocês vão ver A comida ali Meu que dropando Ó Dropou a outra E agora vai dropar As outras Porque eu coloquei Em sequência Tá Mas enfim Galera Foram aí Essas modificações O que eu mais gostei Foi da modificação Da interface Dos villages Tá incrível Você saber Quais são as trocas futuras Sério Achei muito da hora Mesmo E também Gostei bastante Aí né Da interface Desse bloco De cartografia Que eu tô bem curiosa Pra descobrir Como tá usando Ele Beleza Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você já não for inscrito Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui